Coração, me conte essa história, o que vocês encontraram nessa clínica? Certo. A polícia civil recebeu uma denúncia, né, feita pela própria vítima, de que ela teria feito um procedimento estético em uma clínica, aliás, dois procedimentos estéticos. Contudo, um deles, que seria o preenchimento de glúteos, não foi bem sucedido, evoluindo para uma infecção gravíssima. A vítima teve que ser hospitalizada, ainda segue hospitalizada em estado grave. E, a partir de então, foram deflagradas as investigações, representou-se pela inspecção de mandados de busca e atenção no endereço dos investigados e na clínica. Um em Neupol de Bulhões e dois aqui em Anápolis. Ô, doutora, deixa eu falar, eu não sei se a senhora pode falar, porque eu também não quero constranger a vítima, por mais que a gente não vai expô-la, mas ela fez o quê? Era uma esteticista? Ela fez o procedimento no glúteo? Mas que tipo de material que essa mulher usava? Era permitido? Não era permitido? Sim. Inicialmente, Silvia, ela informou que tinha sido feito o procedimento com a injeção de ácido hialurônico. Contudo, no decorrer dos trabalhos e após a oitiva de um dos investigados, restou, né, apurado que trata-se de uma substância conhecida como PMMA. E, doutora, o que acontece com essa mulher? Vocês encontraram ela? Conseguiram interrogá-la? Não, não é uma mulher. São dois homens, né? São dois investigados, né? Um nós, um se apresenta como, segundo a vítima, se apresentou como médico. Contudo, nós verificamos que ele é um estudante de medicina, inclusive curso de medicina na Bolívia. E após a pandemia, ele foi repatriado junto com outros, né, e veio para o Brasil. Aí, ele conheceu o outro investigado, né, iniciaram um relacionamento e ele passou a ajudar nos procedimentos estéticos. Ah, doutora, tomara que a senhora consiga apurar. E outra coisa, mulherada, cuidado, hein? Para com a loucura, para com a loucura. O negócio já é arriscado por si só em fazer determinados procedimentos. Tem que ser médico, a pessoa tem que ter condição de fazer o tratamento em você, especialmente que isso tem aprovação por parte da Anvisa. Então, é todo procedimento, tem que estar de acordo com as normas exigidas no Brasil. Doutora, obrigada pela sua participação. E se esse homem machucou essa mulher dessa forma, também que ele possa ressarci-la de algum jeito. Porque ela está internada, nem sei o que vai acontecer. Talvez até uma cirurgia reparadora precise. Obrigada pela entrevista, tá? Eu que agradeço, né, e esperamos que ela se restabeleça. Porém, a situação dela é gravíssima.